Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Domingo de Curacão, domingo de Atlético. Jogo difícil contra o São Paulo. Cara, eu acho que muita gente vem com a cabeça de Ah, o São Paulo tomou de 5 do Palmeiras, então vem sendo uma presa fácil no Campeonato Brasileiro. Mas é importante lembrar que o São Paulo fez 3x0 no Grêmio. E até mesmo essa goleada que o São Paulo acaba sofrendo do Palmeiras é um motivador para o São Paulo vir para a Arena da Baixada e tentar fazer um jogo mais difícil, dar uma resposta para a sua torcida. Lembrando que o São Paulo, se eu não me engano, até agora não ganhou como visitante no Campeonato Brasileiro em 14 jogos. Então o Atlético tem uma oportunidade de somar mais 3 pontos em mais uma rodada fundamental nessa luta por G4, por G6. E para que esses 3 pontos possam vir para o Atlético, com o Atlético, ele conta com um dos melhores jogadores do retorno do Campeonato Brasileiro. Você pode duvidar de mim, você pode achar que eu estou falando besteira. Mas a partir do momento que a seguinte estatística está do meu lado, eu me sinto muito confiante para fazer essa afirmação. Tome Coelho é o jogador que mais cria chances claras, grandes chances de gol no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E a gente não tem uma, duas rodadas de segundo turno do Campeonato Brasileiro. A gente já está na metade do retorno. E o Coelho, ele é essa peça fundamental para essa boa campanha que o Atlético vem fazendo no retorno. Em um momento muito sensível, porque era o momento mais difícil que a gente teve até agora da competição. Todos os times no ritmo muito mais significativo do que no começo do campeonato. E o Atlético, nesse retorno, olha o que ele já enfrentou. Já enfrentou o Fluminense, já enfrentou o Atlético Mineiro, já enfrentou o Grêmio, já enfrentou o Flamengo, já enfrentou o Internacional, já enfrentou o Bragantino, já enfrentou o Botafogo. Olha o nível que o Atlético, ele já teve até agora no retorno do Campeonato Brasileiro. Então assim, o nível que o Coelho vem apresentando e a importância que o Coelho vem apresentando ao time do Atlético é impressionante. Acho que ninguém contava com isso. Se na virada de turno o pessoal chegasse e falasse pô, o Coelho não ia ser só um dos melhores jogadores do Atlético, mas um dos melhores jogadores do campeonato no retorno, ia gerar um... você tá ficando maluco. Ou uma surpresa muito grande. E eu acho que o Coelho, ele tá num nível muito alto, ele vem se encontrando demais jogando nessa ala direita, já tava bem na ala esquerda, mas eu acho que cresce ainda mais na ala direita. Defensivamente, extremamente estável. Não é um cara que vem comprometendo, muito pelo contrário. É um cara que vem ganhando a maioria dos duelos. E ofensivamente, vem fazendo a diferença. E uma característica que a gente sabe que o Atlético, ele não tem em vários jogadores do elenco, muito pelo contrário. Numa característica única. O Coelho é um jogador único no elenco do Atlético, muito pelo um contra um. Muito pela questão de enfrentar o tempo todo o lateral adversário. Contra o América, isso ficou muito claro. Ele foi pra cima uma, ele foi pra cima duas, ele foi pra cima três, ele foi pra cima na quarta e deu assistência. E é isso. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Porque ele é habilidoso. E a partir do momento que ele não está focado em chutar, ele está focado em colaborar com o jogo coletivo, ele cresce. Ele dá uma resposta que não é todo mundo que esperava. E a gente sabe disso. Essa nova fase do Coelho, ela não deixa de ser uma nova fase surpreendente. Então o Coelho, ele toma conta daquele corredor pelo lado direito, tanto na hora de defender, quanto na hora de atacar. E eu acho que o Atlético, ele ganha uma força muito grande pelo aquele lado. E tem um detalhe importante. Porque o Coelho comercial é direito, ele vai ter um enfrentamento direto com um jogador que nem é tão forte defensivamente. Eu acho que isso pode ser uma grande oportunidade pro Coelho fazer mais uma grande partida, que é o Caio Paulista. Só que vai ser um enfrentamento de um jogador que era ponta e virou lateral, que é o Caio Paulista, que fez esse movimento com o Fernando Diniz. E só cresceu na carreira. O Caio Paulista foi um dos melhores jogadores do São Paulo na conquista da Copa do Brasil. E o Coelho, ele tá indo pro mesmo movimento. De um cara que era ponta, se transforma em ala. Então, ao mesmo tempo que o Caio Paulista, ele pode levar muito trabalho ao Coelho, o Coelho pode levar muito trabalho ao Caio Paulista. Então, assim, quem tiver mais a bola nesse corredor vai fazer um faroeste absurdo ali. Porque o Caio Paulista também se quer corajoso de pra cima, de gerar jogado. Eu só acho que defensivamente o Coelho, ele tá mais pronto que o Caio. Acho que defensivamente o Coelho é um cara mais coletivo. O Caio, ele faz boas jogadas, mas as jogadas costumam terminar nele. O Coelho é mais o cara da assistência. Tanto que é o cara que mais criou grandes chances nesse segundo turno de campeonato brasileiro. E é graças a essa estatística que eu trago uma odd pra vocês. Porque vocês sabem, dia de jogo, é dia da gente ganhar dinheiro junto. Aqui no canal três pontos. É dia da gente lucrar que junto. E eu trago essa odd aqui, que eu acho que faz muito sentido. Que já virou uma espécie de renda fixa aqui do canal três pontos. Todo jogo no canal três pontos, a gente vem e aposta nisso aqui. Um chute a gol do Vitor Bueno contra o América. Eu não sei se eu sugeri do Vitor Bueno ou do Sapelli. Acho que teve dos dois. Mas esse do Vitor Bueno é muito interessante. Contra o América, teve aquela defesaça do Juri, teve o golaço. É basicamente todo jogo que ele tá em campo, o Vitor Bueno acerta o gol. Contra o Botafogo, teve aquele chute do meio campo. O Vitor Bueno, ele tem essa característica de ser chuta-chuta. E com o Coelho, a todo momento, criando essas jogadas, quem sabe o Coelho não cria uma grande jogada pro Vitor Bueno poder finalizar. Então, eu trago essa estatística aqui pra vocês. Um ou mais chutes do Vitor Bueno no gol, pagando 1,80. Botou a senzão, lucrou. Mais 20% utilizando o código do canal três pontos, você vai com 120. 120 vezes 1,80, cara, é um dinheiro considerável. É um dinheiro considerável. Mais de 200 reais aí, com certeza você vai lucrar. Se tu botar senzão, então vai lá na KTO, se inscreve. No último item do cadastro vai estar pra você usar o código do canal três pontos. E com certeza você, apostando com responsabilidade, vai se divertir muito mais em esse jogaço que é Atlético e São Paulo. E só pra terminar, falar do Coelho, nesse nosso enfoque do dia, destacando esse jogador pro jogo de hoje, eu queria falar sobre ritmo. Porque assim, no futebol, eu acho que pra você jogar bem, pra você jogar mal, às vezes é uma linha muito tênue. E eu acho que às vezes, em muitos momentos, é o ritmo que separa o jogar bem do jogar mal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, se você faz a mesma coisa, no ritmo mais lento, o adversário te marca mais fácil. Mas se você fizer um ritmo intenso, acelerado, seu adversário pode ter mais dificuldade de te marcar. E eu acho que o Coelho, ele é um cara que acelera o ritmo do Atlético. É um cara que faz o Atlético, ele fazer mais coisas no campo de ataque, ser mais intenso no campo de ataque. A todo momento, o Coelho vai estar numa situação de desafiar. Desafiar, desafiar, desafiar. Contra a América, ficou muito claro. Tentar uma, tentar duas, 33, 34. Na quarta, ele consegue dar uma boa assistência. Então, assim, pra um time, que depois do título da Copa do Brasil, vem jogando no ritmo mais baixo, eu acho que o Coelho, ele pode ser o perigo ideal pro time do São Paulo. Porque o Coelho vai acelerar esse ritmo do Atlético o tempo inteiro. E nem sempre o São Paulo vai conseguir acompanhar esse ritmo, até pela característica dos jogadores. O Ramis não caiu de um ritmo tão alto. O Luciano não caiu de um ritmo tão alto. Sabe? Então, pode gerar um espaço numa primeira zona de pressão e o Atlético ataca com superioridade numérica com muita força, principalmente pelos lados, com o Canobi e Coelho. Vou botar o Canobi nessa conversa também. E a gente chegar ao gol do Rafael. Sabe? Lembrando que é um São Paulo desfalcado de Lucas. Lembrando que é um São Paulo desfalcado de Rafinha. E o jogo na Allianz Parque, o 5x0, que eu acho que é um jogo extremamente específico, mas não deixa de ser um resultado que impressiona, um resultado relevante. A gente conseguiu ver a diferença de ritmo do Palmeiras com o Hendrick, com o Breno Lopes, com o Piqueirei jogando um bolaço. E o São Paulo é uma rotação diferente. Então, se o Atlético for enfrentar esse São Paulo numa rotação baixa, eu acho que o Coelho é uma alternativa. Contra o Botafogo, ele foi esse cara. Contra o América, ele foi esse cara. Contra o Grêmio, ele foi esse cara. Então, hoje, o Atlético procura o Coelho para acelerar. O Atlético tem muita gente com capacidade de construção positiva no meio-campo, e, pelo lado, é a força. Tanto pela esquerda quanto pela direita. Como a gente está falando do Coelho nesse vídeo, é específico sobre o Coelho. Então, acho que tanto o Coelho quanto o Canove vão ter uma, duas, três chances para ir para cima de Natan e de Caio Paulista. Então, eu estou achando que é por aí que o Atlético vai conseguir o gol. Pode ser construído por fora para finalizar por dentro, pode ser jogado em profundidade. Começar a mostrar esse repertório, está ligado? Estamos juntos, rapaziada. Forte abraço. Daqui a pouco começa a live do jogo. Mesmo de Barbacena vai ter a live do jogo, tá? Mesmo de Barbacena. Valeu, 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 valeu. Tchau, Barbataque Grêmio, vai caralho. Abraço.